Hoje eu fiz micropigmentação Eu acho que nem falei com vocês que eu fiz um teste de vídeo porque sei gravar Eu fiz micropigmentação e hoje eu estou indo fazer um recorte Eu estou comentando que não tem ninguém aqui do meu lado Porque eu tenho muita vergonha de estar gravando ainda Não querem ver como passa A minha segunda feira ficou assim, olha Ela está com mais um retoque nela agora Não está com nada com lápis, com sombra, nada Ela está sem nada mesmo Eu gostei muito do jeito que ela fez Gostei muito E agora eu vou fazer um recorte, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo Já quero pedir para vocês deixarem o joinha e se inscrever no canal se vocês ainda não é inscrito Tá? E bora lá se instituzindo, tá bom? Um beijo Então, meninas, já fui lá Já fiz uma foto aqui só no recorte da minha Mas eu não gravei para vocês porque eu fiquei muito incoente A gente ainda era para gravar Mas eu já fiz, eu andei muito aqui Porque eu tive que procurar algumas coisinhas aqui, eu andei bastante Aí aqui secou, escorreu um pouquinho, secou Mas agora não dá para limpar aqui, né? Tem que limpar em casa, né? Mas eu gostei do resultado O resultado fez mover em casa direitinho, né? Mas eu já gostei, porque eu já gostei da primeira vez Ela fez o que era da primeira vez, né? Eu gostei bastante E agora eu estou aqui no banco expulando óculos Então, eu falei ontem com vocês que eu ia gravar um vlog, né? Mas eu não vou gravar o vlog, tá? Eu vou gravar assim como vai sendo a evolução da micropigmentação, tá? Como vocês viram lá, eu tinha feito, estava no ponto de ônibus e já tinha feito, né? Hoje já é o segundo dia Ela está assim, ó Aquele bacetinho em nome da pomada que eu estou passando Eu estou passando ela três vezes ao dia E ela está um pouquinho inchada ainda Está bem dolorida ainda O retoque dói mais do que a primeira vez que vai fazer Tá? E... Então é isso Eu vou mostrando para vocês Como que ela vai... Como que vai acontecendo com ela direitinho Para vocês irem vendo direitinho Como que está ficando, tá? Hoje ela está assim, ó Está bem dolorida Bem marcadinha ainda Porque... Fiz ontem, né? Então... Hoje eu já acordei Não lavei ela ainda, a sobrancelha, né? Lavei o rosto Mas não lavei a sobrancelha ainda Porque só pode lavar depois de 24 horas É... Não pode ficar pegando sol também E... Mas não pode comer algumas coisas remosa, né? Tipo carne de porco, essas coisas assim É... E é isso Hoje ela está assim Depois eu vou mostrar amanhã No caso, ou mais tarde Eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês Eu... Eu estou passando essa nebacetinha três vezes ao dia E para dormir eu passo a... Essa nebacetinha, essa pomadinha E boto um plástico filme também Para ela não sair o pigmento no travesseiro, né? Porque senão eu vou acabar ficando sem sobrancelha Fiz ontem E se eu dormir de cara no travesseiro O pigmento vai ficar todo no travesseiro Então... Eu passo na nebacetinha Passo a pomada E boto um plástico filme Assim na... Na área assim da sobrancelha assim Para dormir Porque assim A menina que fez a minha sobrancelha Falou que era para fazer assim Da primeira vez, né? Que eu fiz E agora no retoque ela não falou nada Mas eu estou fazendo assim também Porque... Da outra vez deu certo E dessa vez vai dar certo também Eu vou ver se eu gravo para vocês Durante uma semana, tá? O... Uma semana Eu fiz ontem E ontem foi sexta-feira Então quando for sexta-feira a próxima agora Que vai completar uma semana direitinho Eu falo com vocês Já falo tudinho que eu achei, tá bom? Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Então hoje é o terceiro dia Da micro, né? E eu vim mostrar para vocês Vocês podem ver que eu estou com cara inchada ainda Que eu acabei de acordar agora mesmo Eu vim mostrar assim para vocês Porque eu queria mostrar para vocês Como que eu faço para vir dormir Né? Como está muito recente ainda Que eu fiz, tem há três dias, né? Aí... Então, o que que eu faço? Eu passo a minha pomadinha Pacetinha Que é essa daqui que foi... Que a menina que fez a minha micro Ela me indicou essa daqui para me passar Então eu passo essa pomada aqui para dormir, tá? Essa pomada aqui eu uso três vezes ao dia Aí à noite quando eu passo essa pomada Eu pego o isofilme E enrolo aqui assim na direção da sobrancelha Eu enrolo na cabeça toda para ele ficar bem firme Para não sair porque Teve uma vez que eu botei É... E ele saiu Aí então Eu... Por isso que eu estou fazendo assim Enrolando ele na cabeça toda Para ele ficar bem firme E aí quando é de manhã Quando chega na parte da manhã Eu tiro Ó... Tiro ele E ele lavo... E aí mesmo Ficou sem ele Só gosto da noite mesmo Entendeu? Vou mostrar para vocês como que eu faço Aí tiro ele, né? E aí... Jogo ele fora Porque esse aqui já não serve mais Jogo esse aqui fora E à noite eu vou e faço de novo a mesma coisa E essas coisinhas que estão aqui É como se fosse assim um... Como machucou a carne, né? Acaba machucando Para a gente fazer machuca E aí então isso aqui é como se fosse uma aguazinha Que sai da carne assim Da pele, né? E aí agora eu vou lavo meu rosto todo limpo isso aqui Aqui com um cotonete Aqui estão então E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí